Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Terraria 100% automático. E hoje rapaziada, é o episódio prometido, episódio 43 da nossa série, que vai ser o episódio onde a gente vai fazer a farm AFK da Imperatriz da Luz de dia, cara. A gente tá devendo essa farm há muito tempo já, então sem mais demoras, vamos começar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é ir pro oceano, no caso eu quero pra esse oceano aqui do lado. Vou aproveitar que a gente já tem um teleportezinho pra subir ali, ó. Vou usar esse aqui. E aqui, no canto direito, a gente vai precisar ter esses itens aqui, ó. Esse item aqui que vai ser o principal pra fazer a farm dela. Por incrível que pareça, a gente vai dar de canhão, portão lógico Andy, algumas plataformas, a bolha não é necessária, como eu vou fazer no oceano. Então eu vou ter que colocar a bolha aqui embaixo, ó, porque a gente vai ter que fazer um ré-elevator. Eu quis fazer bem no cantinho no mapa. Essas lâmpadas de portão lógico, a gente vai precisar de uma desligada e as outras 29 ativada, né. E 30 de portão lógico quebrado. A gente vai vir, vamos aqui pro cantinho, ó. A gente vai subir até aqui o final. Infelizmente, ainda não tem aquele bloco de coisinha lá, que coloca o gelo. Eu até esqueci de pegar uns blocos aqui. Vou pegar uns blocos aqui rapidinho. Pronto, rapaziada, peguei os blocos que estavam faltando. O bom é que eu até peguei algumas coisas que eu tinha esquecido, tipo essas placas de pressão vermelha e a gente precisa de um moleco de treinamento também. Então, simbora, já vou puxar umas plataformas aqui pra cima, ó. Vou dar um TPzinho pra cá. Vou pegar essas plataformas aqui. Vou jogar lá pro canto do mapa. Vem o cantão mesmo. Acho que o máximo possível que eu consegui. É muito estranho mexer... Vou botar uma tochinha agora que eu trouxe também. Que é muito estranho mexer nessa parte direita do mapa. Também tem que sumar lá meus pets, que senão vai vir aquele dragão já já. Ele vai lidar com as arpias também. Então, vamos só preencher aqui tudo rapidinho. Pronto, rapaziada. Eu ia fazer essa plataforma aqui, ó, subindo tudo aqui, como vocês podem ver, viu? A gente tinha que subir daqui até ali. Eu ia fazer no canto do mapa aqui, só que esse troço aqui de vida e, mano, ia ficar na frente e não ia dar pra vocês verem direito. Então, eu preferi jogar um pouquinho aqui pro lado. Agora, a gente só vai só, basicamente... Ó, o dragão chato começou. A gente vai só quebrar três, ó. Quebra três. Coloca um aqui. Acho que nasceu um dragão. Ó, outro dragão. Já foi. Voltamos. Ê, mata, 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 mata. Não, 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 não. Cara, não acredito, velho. E pronto, rapaziada. Estamos de volta aqui, nessa parte aqui. Então, a gente vai pegar o canhão. Vai botar o primeiro canhão aqui. E a gente vai ter que bater com esse canhão pra ele ficar pra cima. Opa. Calma aí que eu apertei errado. Agora eu não lembro se tem que bater com isso aqui. Eu não lembro. Aqui, ó. Tem que apertar aqui nessa parte aqui que ele vai pra cima. Então a gente tem que deixar ele pra cima. Então vamos quebrar sempre 3. Colocar uma outra plataforma aqui do lado. No caso aqui. E colocar o canhão pra cima de novo. Então vamos repetir isso aqui. 30 vezes. Até ficar tudo da forma que tem que ficar. Que é assim. Então só vamos. Pronto rapaziada. Coloquei os 30 canhões aqui ó. Todos virados pra cima. E é isso aqui que vai fazer a farm da Imperatriz funcionar. Então a gente vai vir agora. Colocar um portão lógico. End aqui do lado. A gente vai sempre colocando. Do lado da plataforma aqui ó. Aí o primeiro a gente coloca. Só um portão lógico normal. Desativado. E em cima a gente coloca uma porta lógica quebrada. Tá vendo? O restante vai ser tudo. Com essa porta lógica ligada. E com esse negócio aqui em cima. Então vai ser basicamente dessa forma aqui. Então a gente só vai só repetindo tudo. E aí sim eu já retorno. Pronto rapaziada. Fiz tudo aqui já. Eu vou só trocar um negócio aqui ó. Eu vou tirar esse aqui de baixo que tá desativado. Na verdade deixa assim mesmo. Não faz diferença não. Tá tudo dessa forma aqui. E agora a gente só vai ligar os fios. Então no caso. Esse primeiro fio aqui. Esse vermelho. Eu vou puxar aqui por fora. Por todos ó. Que ele vai vir. Vai ligar nessa. Dragão chato. Nessa parte aqui. Morreu. Vai ligar sempre nesse primeiro aqui. Tá vendo ó. Que é no portão lógico quebrado. Então a gente vai ter que ligar. Em todos esse aqui no primeiro. Então simbora. Vamos tá rapaziada. Ligamos todos aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar uma cor. Qualquer aqui. Um verde ó. Eu quero que esse verde. Ligando no canhão. Ligando na parte de cima. E ao mesmo tempo. Ele vai ter que vir. Descer e ligar. Nesse aqui de baixo. Tá vendo? Então vai ser basicamente. Esse aqui vai ser. Todo o nosso circuito. Vai ser ó. Agora vai ser um azul. Ligando daqui pra cá. Ligando em cima. Puxando pra cá. Descendo e ligando no de baixo. Então a gente só vai ficar só repetindo isso aqui. Agora o verde de novo. Desce pra cá. Desceu e ligou pra cá. A gente vai repetir tudo isso aqui. Até chegar lá embaixo de novo. Então simbora. Vai demorar bastante. Mas no final vai valer a pena. Então vamos preencher isso aqui. Rapaziada. Coloquei todos aqui. Falta só esse último. Esse último a gente vai pegar. Vai puxar por fora aqui ó. E vai subir tudo. Até ligar nesse último. E show de bola. O circuito tá todo feito aqui. Agora a gente só vai precisar só fazer o principal. Por isso que eu fiz nessa parte da helio voadora aqui. Porque é aqui que vai ser o circuito principal que vai ligar tudo. Então aqui a gente vai fazer um lugarzinho fechado. Eu acho que eu vou fazer... Fazer aqui pra cima mesmo. Porque aqui pra cima já vai ter um espacinho aqui. Então a gente vai precisar pegar nossos dois teleportes. Eu acho que eu esqueci de separar. Então vai precisar de dois teleportes aí rapaziada. A gente vai colocar eles aqui. Vamos colocar o nosso boneco de treinamento aqui no canto. Agora a gente vem e fecha essa parte. Pode fechar essa parte aqui também. Calma aí. Fecha essa parte pra cá. Agora deixa eu só me lembrar. É assim. É que eu coloco... Na verdade aqui tá errado. Tem que quebrar isso aqui. Nessa parte que eu tenho que colocar o negócio aqui. Mais pra baixo. Aqui. Aqui sobe e coloco outro aqui. E eu posso fechar essa parte aqui. E tá feito o nosso sisteminha. Aqui eu vou bater... Pra ele ficar dessa forma. Dessa forma aqui. Rapaziada. Eu já fiz esse esquema aqui antes. Fiz na nossa farm de parede de carne. Significa que isso aqui é um sisteminha que vai fazer... Ficar ativando isso aqui infinitas vezes. Na verdade são 60 vezes por segundo. Mas eu digo infinitas vezes porque é muitas vezes. Então... Então já é mais do que o suficiente aqui pra nossa farm. Aqui a gente vai precisar do vermelho. A gente vai pegar o cabo vermelho. E vai puxar pra cá. Ligando em tudo. E agora a gente vai precisar de um cabo pra ativação. Vou pegar o amarelo que a gente não usou ainda. Então a gente só vai ligar um fio no outro. E eu vou colocar uma alavanca aqui. E vai ser aqui que a gente vai ligar a nossa farm. Deixa eu ver se tem alguma alavanca aqui. Tem bastante. Vou botar pra cá. Então a gente só apertar aqui. Já vai começar a funcionar. Olha lá. Caindo bastante... Bastante bomba aqui. Só que agora ainda não vai funcionar. Porque a gente não fez o nosso releveito. Então... A gente basicamente vai ter que descer aqui. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou ativar o nosso negócio lá. Que a gente vai saber o lugar exato onde vai estar caindo as bombas. Pra gente não dar a mole de errar. Então vamos ativar aqui. Ó, já ativou. Agora a gente vai descendo. Acredito que aqui não vai atingir o limite de projétil. Então, ó. Nessa parte aqui onde a gente tá caindo os negócios. Então a gente vai pegar... Vai substituir aqui por bloco de bolha. Será que a gente consegue? Acho que não. A gente consegue substituir por outro bloco? Conseguimos. Vamos, deixa eu dar uma subida aqui pra respirar. Agora eu desço de novo aqui rapidinho. Coloco os blocos aqui, ó. Subo um pouquinho. Essa parte que eu posso quebrar aqui, ó. Coloco os blocos de bolha. Agora eu consegui. Aí eu posso quebrar isso aqui e ir quebrando isso aqui pra baixo. Eu acredito que agora pra cá pra baixo não vai ter mais água. Vê como a gente quebrou? Ou ainda tá caindo água? A gente mente não tá não, né? Ela tá caindo água não, tá vendo? Tá certinho. É que parece que tava caindo água por causa da bomba. Então eu já vou desativar nosso sisteminha lá. Rapidinho. Vou desativar aqui. E agora a gente vai descer até o réu. Vai cavar todo o buraco até chegar o réu lá. Porque essas bombas vão ter que cair até lá embaixo. Então... Só bora. Vai demorar bastante tempo, mas... Bora a gente vai chegar lá. Então sim, bora. Pronto, rapaziada. Retornamos. Fiz o nosso réu levator. Desci tudo até chegar lá embaixo mesmo. Agora a gente vai ativar nosso sistema aqui. Vai deixar ele trabalhar um pouquinho. E agora a gente vai esperar. Tem que esperar pelo menos uns 15 segundos aí. Que vai descer todo o negócio. Vamos ir testando enquanto isso. A gente tá disparando flecha aqui. Mas por enquanto tá funcionando. Vai chegar uma hora que não vai sair mais flecha. Que vai ser no... No momento que... Ó. Que o limite de projeto vai ser atingido. Então vamos esperar mais um pouquinho ainda. E voltamos, rapaziada. Já spawnei nosso boyzinho aqui. Que a gente queria matar. E ela literalmente não consegue bater na gente. Ela vai ficar... Parada aqui infinitamente. Porque a gente... Criou um limitador de projétil. Então... Ela nunca vai conseguir lançar um projétil na gente. Talvez até consiga lançar. Então a única coisa que a gente vai fazer agora é sumonar todos os pets existentes aqui. E deixar eles fazerem o trabalho deles. No caso eu não preciso nem em sumonar esse aqui. Porque esse aqui dá menos dama. Eu posso até sumonar esse outro aqui. Vamos tirar e sumonar os corvos. Já que os corvos dão mais dama. E agora, rapaziada. É só aguardar. Na verdade, acho que eu vou alterar esses corvos aqui. Os corvos estão muito difíceis de acertar ela. Vou botar... Esse negócio aqui mesmo. Parece que esse aí consegue bater nele. Ah, não. Na verdade é pior. Porque ele lança projétil. Tá vendo? Os projétil não vão acertar o boy. Então... Realmente eu tenho que ser... Tem que ser o corvo mesmo. Então eu vou tirar isso aqui e colocar os corvos. Não tem como ser o outro. Porque ele vai ficar tentando lançar projétil e não vai conseguir. Então vamos colocar só os corvos aqui. Colocar tudo que der pra aumentar a quantidade de dano que a gente vai dar. Então vamos tirar isso aqui e colocar... Vamos trocar por essa parada aqui, né? A gente não vai tomar dano nenhum. E agora a gente só aguarda o bar morrer sozinho, rapaziada. Muito fácil. Bom, rapaziada. Chegamos na segunda fase. Agora o boss tá boladão. E ele ainda não consegue acertar a gente. Ó, parece que... Quanto mais a gente demora, mais às vezes tem a chance de escapar um projétilzinho. Mas acaba que nenhum chega na gente. Então por enquanto tá tranquilo. Só aguardar. Talvez depois de matar o boss a gente tenha que ir lá próximo do negócio de novo. Só pra ver... Só pra atualizar os canhões. As balas de canhões estão caindo infinitamente lá. Então vamos esperar aqui. Ela já já vai morrer. E pronto, rapaziada. A Imperatriz tá morta. Vamos pegar aqui a nossa Terra Prisma. O único problema é que a gente não vai conseguir deixar ela 100% a ficar. Porque a gente tem que vir e tacar o... O bichinho ali, né? Acabei gastando alguns porque eu não sabia que só funcionava no ralo. Eu tinha tacado fora. Então acabei perdendo alguns. Mas vamos abrir aqui o nosso negócio. A gente consegue... Brilho Noturno. Não consigo testar aqui, né? Porque tá com o negócio ativo. E esse aqui consegue voo infinito com botas de foguete e aladas. Então a gente pode colocar isso aqui. Vamos trocar no lugar desse balão aqui. Agora a gente pode voar infinitamente. E vamos aproveitar. Vamos voltar lá pra... Pra nosso... Nosso oceano. Aqui, minha moça do vazio. Ah, na verdade tá aqui, ó. Vamos vir pra cá. Ainda tá caindo incessantemente aqui, ó. Pode ver que tá dando uma espaçada. Às vezes. Eu acho que se eu ficar muito tempo longe desse sistema aqui, ele acaba bugando. Vamos dar uma desativada? E agora vamos testar nosso item? Aparentemente, ele taca só uns... Umas paradinhas só. Nossidade muito baixa. Tá bom. E o nosso Terra Prisma, que é a melhor... Melhor item de Summon do jogo. 179 de dano. Nosso negócio full buffado dá só 129. E agora a gente vai... Tirar esses corvos finalmente. Vamos voltar lá pra nossa base. Deixa eu usar aqui. Vamos tentar botar o melhor encantamento possível pra Terra Prisma. Que é esse aqui, implacável. Cadê o nosso... O nosso bichano tá aqui. Vamos forjar aqui. Vou deixar esses bichinhos por enquanto só pra matar esses daqui. Terra Prisma. 50 de ouro. Cara, hein? Será que vem logo? Não tem muito dinheiro pra ficar gastando, não. Fraco, implacável. Finalmente. Dá rapidinho até. 211 de dano. Dá quase 100 de dano a mais do que o nosso cajado do corvo. Então agora finalmente vamos poder usar o melhor Summon. Vamos colocar logo um monte dessas espadas aqui, ó. Agora sim, rapaziada. Vamos Summonar outra... Outra Imperatriz da Luz de Dia pra gente fazer o teste. Deixa eu só colocar agora... Isso aqui de novo. Pra gente poder Summonar mais um. Estamos com tudo ativo. Estamos com tudo ativo. Vamos voltar lá pro oceano. Pra gente ativar a nossa geringonça de novo. Talvez, acho que eu até faça um portalzinho aqui pra... Pra levar lá pro negócio de ralo. Agora a gente vai aguardar uns 15 segundinhos que a gente tem que guardar aqui. Só pra carregar tudo. Ó, chegamos, rapaziada. Agora a gente tá com 1 milhão de Terra Prisma. Vamos colocar mais um Crisopidio aqui. Eu não consigo tacar, calma aí. Vê se agora vai. Oi? Vamos quebrar. E agora já começou aqui. Eu acho que sem querer ativou o negócio aqui. A gente tem que só tomar cuidado que se a gente ficar se mexendo aqui vai dar... Aí pronto, já paramos de se mexer. Vamos deixar nossa Terra Prisma rematar sozinho. E agora é só aguardar nossa primeira farm aí da Imperatriz da Luz de Dia. E mais uma Imperatriz morta. Outra Terra Prisma. Vou até jogar fora agora pra gente saber mais. A gente conseguiu até um arcozinho aqui que não vai dar pra testar porque ele vai começar sumindo. E conseguimos outra Insignia Voadora. Vou até trocar por essa aqui, ó. Essa aqui minha tá bufada com mais 4% de dano. Então tá excelente. E só isso. Parece que a gente não precisa de mais nada aqui. E rapaziada, com essas 1 milhão de Terra Prisma nas costas. Eu vou estar encerrando o episódio por aqui. Se você gostou aí, deixa o like, se inscreva no canal. Finalmente aqui, ó. Vocês pediram um tanto e tá feita a farm da Imperatriz da Luz. É FK e Didi. Vou até desativar esse nosso sistema aqui. E pra quem tá na dúvida, esse aqui também funciona como Mulord. Então, esse aqui também pode ser considerado uma farm de Mulord. Porque o Mulord também não vai conseguir lançar nenhum projeto na gente. E é isso aí, rapaziada. Quem tiver... Eu não... Não fui eu que fiz esse sistema aqui. Esse sistema foi feito por um amigo meu gringo. Ele é do canal Warenz & Stuff. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição aí. Eu tentei fazer esse sistema aqui usando foguetes antes. Só que eu não tinha conseguido. Tava dando um lag tremendo. Tava rodando 1 FPS o jogo com foguete. Aí ele falou, tenta fazer dessa forma aqui com canhão. E acabou que deu certo. E é isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Eu tô com o meu Discord de automações lá. Então, caso vocês queiram ver essas automações malucas. Eles estão todas no Discord. E caso vocês queiram jogar com outras pessoas. Eu recomendo o Discord do Terraria Brasil. Lá vai ter sempre alguém pra jogar contigo. E quem quiser me ajudar a fazer mais vídeos. E contribuir pro crescimento do canal. Tem o plano Se Torne Membro aí. Que vai me ajudar bastante. E é isso aí, rapaziada. Um forte abraço aí. E falou. Falou. Legenda Adriana Zanotto